Olá, eu sou a professora Márcia Blanco, coordenadora do curso de História, e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a importância do ensino de História na educação básica brasileira. O ensino de História como um componente curricular existe desde o século XIX, ele já sofreu diferentes alterações ao longo do tempo e também tem sido alvo de muitas discussões sobre o espaço, não só o espaço, mas principalmente o que se trabalha nas salas de aula. Nos dias de hoje e desde que foi instituída a nova lei de diretrizes e bases da educação, o ensino de História tem sido um componente curricular obrigatório nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. A grande questão da relevância do ensino de História pode ser pautada por algumas questões. A primeira delas que nós poderíamos chamar atenção aqui é o fato de que, para que possamos valorizar o patrimônio cultural da humanidade, para que nós possamos ter certeza desse mundo em que vivemos, conhecer esse mundo que vivemos, nós temos que ter um espaço específico para isso. Como valorizar algo que nós não conhecemos? Como acreditar, entender a importância de não só valorizar, como preservar quando não conhecemos? Uma outra questão diz respeito à diversidade. A diversidade é um dos grandes temas em pauta hoje em dia. E nós sabemos também que o preconceito nasce do desconhecimento. Então, o ensino de História, onde ele trabalha com tantas mudanças, permanências que aconteceram ao longo do tempo, ajuda não só a desmistificar, mas a conhecer o outro, a compreender e, num sentido mais amplo, por que não, também diminuir preconceitos. Além disso, é claro, entender a questão do conceito de tempo, essa passagem do tempo da humanidade. Não nos sentirmos num presente eterno, mas entender que somos fruto de diferentes gerações que constituíram a sociedade que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, entender o nosso papel como sujeitos históricos, como agentes dessa história também. Isso traz relevância, traz amadurecimento e traz o olhar desse aluno, desse cidadão, de quem ele é no mundo em que ele vive. Claro que também um espaço fundamental no ensino de História está na formação da criticidade, analisar o mundo em que vivemos, analisar o país em que vivemos, conseguir ter um olhar mais crítico, entender as diferentes versões em que podem estar pautadas alguns fatos. Então, tudo isso junto forma um pouco do que seria esse ensino de História. No Brasil de hoje, nós vivemos um momento de muita radicalização, é um momento de intenso, eu poderia dizer, confronto de ideias. E essa radicalização ideológica, ela acaba chegando até as salas de aula. Isso é importante sempre reforçar. Então, quando nós começamos a pensar em movimentos como Escola Sem Partido, que por sinal, na semana passada, um dos ministros do STF já julgou como inconstitucional, inclusive uma lei que tinha sido aprovada no estado de Alagoas, mostra bem esse momento em que nós vivemos, onde se quer algo mais palpável, factual, que não discuta, que não pense ou que não saia da caixinha de algumas pessoas. Claro que quando se pensa em Escola Sem Partido, por exemplo, bem especificamente esse tema, se pensa muito nesse movimento contra um professor que faça discurso político partidário de um partido ou outro mais específico na escola. Só que quando nós lemos o projeto Escola Sem Partido, ele é muito mais amplo. Ele fala da ingerência de grupos, de diferentes pessoas, família responsável e tudo mais, naquilo que o professor trabalha. E isso é muito sério. Então, que nenhum tópico que saia, por exemplo, de algum tema vinculado a alguma crença religiosa, por exemplo, não poderia ser trabalhado. E isso tira não só a autonomia, mas a possibilidade da criticidade. É quando nós pensamos que alguém pode se sentir ofendido porque é um tema sobre história da África ou cultura afro-brasileira trabalhada em sala de aula, e essa pessoa não consegue simplesmente entender que a gente está conversando, trabalhando, discutindo, refletindo sobre isso. Não só porque se quer valorizar, mas trazer esse conhecimento para que a gente entenda a diversidade desse mundo, a gente empobrece a escola. E o projeto Toda Escola Sem Partido, ele traz essa possibilidade de, em qualquer temática, que possa desagradar alguém que esteja acompanhando aquele processo ensino-aprendizagem. Então, a autonomia de um profissional, conteúdos que foram sendo discutidos, currículos montados, muitas vezes com anos de estudo e de discussão, daqui a pouco podem perder relevância porque uma pessoa não se sentiu concordando ou sendo levada em consideração a sua opinião específica. E a gente aqui não gostaria de trabalhar com a questão de opinião específica, e sim com essa questão de que o professor tem que trazer para a história o certo e o errado, mas o professor tem que trazer a possibilidade da reflexão, tem que trazer essa questão do conhecimento do outro e não só daquele que é o grupo que está ali na sala de aula, e trazer um conhecimento mais abrangente possível. Então, tanto o projeto da Escola Sem Partido, por exemplo, quanto a questão da reforma do ensino médio, que tira a obrigatoriedade do ensino de história, especificamente nos anos finais da educação básica, eles trazem, de certa forma, um empobrecimento dessa escola. Onde tu torna essa escola um espaço cada vez mais de pensar de uma forma mais técnica, onde eu prepare cada vez mais alguém que saia para o mercado de trabalho, mas a gente esqueça que a escola é também um espaço de preparação para a vida, é um espaço de construção de cidadania, deveria ser um espaço de reflexão, deveria ser um espaço de construção de pensamento. A questão é que a história sempre está nessa, né? O componente curricular de história, como eu disse, ele existe já desde o século XIX, mas ele foi sofrendo alterações. Então, ele ganha um espaço grandioso num momento de construção de identidade nacional, construção de uma nação que se pretendia país do futuro e tudo mais. Então, ele vem, nos décadas de 30, 40, 50, o ensino humanístico, em geral, recebendo algum, um certo espaço, podemos dizer assim. Quando nós vivemos períodos mais autoritários, em geral, se tenta ter ou controle daquilo que é trabalhado na escola, ou, às vezes, de forma mais grave ainda, a supressão, a retirada. E, no caso específico dos anos 70 até a virada dos anos 90, quando foi aprovada a nova LDB, as escolas passaram por todo esse tempo tendo cada vez menos aulas de história, geografia, sociologia e filosofia, que tinham sido, inclusive, retiradas, e com a existência das tais aulas de estudos sociais. Que, na verdade, não eram emaranhado de várias delas, mas onde se retira o espaço devido, né, de vários componentes do currículo para existir um só. E, nesse espaço menor, se trabalha com uma história muito menos reflexiva, muito menos crítica, mas mais factual, porque, afinal de contas, não se devia discutir demais o que acontecia. E o que nós vivenciamos da década de 90, do período da abertura política, mas, principalmente, eu faço referência aqui a esse marco, que é a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 9394, aprovada em 96, que se readecuam a essa escola pensando não só nessa aprendizagem formal da leitura e da escrita, mas na formação do cidadão. E aí, aos poucos, né, ao longo desses últimos 20 anos, a gente tem uma retomada, não só desses componentes como história e geografia, mas o retorno da sociologia, da filosofia, como espaços que nós até sabemos menores, muitas vezes, na escola, né, sem tanto tempo, digamos assim, no caso específico do ensino médio, quanto outros componentes do currículo. Mas, pelo menos, a existência deles como um momento onde existe essa possibilidade de se pensar o mundo em que vivemos, discutir sobre conceitos que dizem respeito à vida de cada um, né, e essa questão que passa por conceitos que estão ali o tempo inteiro, né, o que é a informação, a globalização, os conflitos do mundo atual. que ensinam esses professores da área mais humanística, que vão sentar com esse aluno para tentar entender essas lógicas, né, para entender essas, às vezes, novas discussões que vão aparecendo. Não é que elas tenham começado a existir agora, mas elas se tornaram temáticas há menos tempo para a escola, como o caso, por exemplo, da questão que eu comentei antes, da cultura africana e afro-brasileira, né, mas também outros temas que englobam as diversidades no geral. A sociedade muda, e a escola tem que mudar, e a escola tem que dar conta dessas demandas, né, e essa área das ciências humanas, por excelência, tentam fazer essa reflexão, e não podem deixar de tentar fazer. Bom, então, acho que é importante reforçar que conhecer a história é fazer, é parte do processo de ser parte da sociedade humana, né, nós nos tornamos humanos ao longo do tempo, com o nosso conhecimento, com a nossa inserção nos grupos, então, a compreensão de como o nosso mundo funciona, as sociedades funcionam, é que nos fazem tomar partido, ter determinadas crenças, conviver com o outro, então, o conhecimento da história é necessário para que esse processo, né, de humanização das pessoas aconteça. Parece uma obviedade, mas não é. Então, assim, conhecer a história nos faz valorizar, refletir, discutir, questionar, ou seja, essa possibilidade de repensar o mundo e reconstruir algumas coisas, é ela que nos ajuda nesse processo de amadurecimento, desde essa história pessoal, individual, mas a nossa história como coletividade, né, como parte, como dizia Robson, dessa consciência humana. Então, obrigada a todos pela atenção e até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus